Naquela noite escura sem você, fiquei perdido sem sentido Comigo só tinha só um bom vinho e as memórias que ficou na minha mente No dia em que eu te encontrei, vi ali que era de verdade A gente se conheceu e viu que ali ia ser pra sempre Amar é louco, amar é drama, amar é karma, amar é vinho Amar é louco, amar é drama, amar é karma, amar é vinho Love, 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 love com você sem parar Love, 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 love com você sem parar Hoje a noite é nossa, vem comigo, não demora Vamos se amar, beber um vinho e se esbaldar Encantos passados, encantos presentes A gente se ama, a gente se entende E você e o nosso vinho barato Amar é louco, amar é drama Amar é karma, amar é vinho, amar é louco Amar é drama, amar é karma Love, 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 love com você sem parar Love, 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 love com você sem parar Hoje a noite é nossa, vem comigo, não demora Vamos se amar, beber um vinho e se esbaldar Encantos passados, encantos presentes A gente se ama, a gente se entende E você e o nosso vinho barato Amar é louco, amar é drama Amar é karma, amar é vinho Amar é louco, amar é drama Amar é karma, amar é vinho Love, 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 love com você sem parar Amar é drama Amar é drama Amar é trabalho Amar é drama Amar é kleine Amar é governo Amar éemption Amar é Amar é Amar é